O que é que é que é que é que é que é a música? a gente garoto,войça, eu adoro a sua habitação e eu adoro a sua humildade e a minha mãe e aí 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 Deixa eu ver o que acontece Eu não sei se eu não me abro Eu te chego então Eu não sou o que faz o meu coração Mas eu vou fazer tudo no meu nome Se tudo é certo, eu só não pode Se eu não me abro Eu não me abro Pra te dominar E a tua cabeça Eu vou te provocando Eu vou te chamar Eu vou te chamar E dar a volta por cima Eu não me abro 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 Não dá a volta, não se mandou para Com a rede de mim E o nosso destino mandou um jovem E o nosso destino é um jovem E você sabe que eu não sei Que eu não sei Se você não pode até atender Se não vai deixar Que isso? A CIDADE NO BRASIL